Boa noite, aqueles que não me conhecem, meu nome é Antônio Sena, agora todo mundo me conhece como Toninho, né, e é a primeira vez que eu tô tendo oportunidade de falar isso assim pra tanta gente, só pude contar isso pra pessoas muito próximas ali de perto de casa, de dentro de casa, mas vai ser um prazer enorme, porque o que Deus fez na minha vida é uma prova sem dúvida do poder dEle, de que só Ele pode tirar a gente de qualquer situação, não importa ela qual seja. Então, primeiramente, eu queria agradecer do fundo do meu coração, por todas as orações, toda a fé, todo o joelho dobrado, todas as orações de qualquer pessoa, toda ajuda, seja ela financeira, seja ela emocional, espiritual, que foi dada à minha família, porque foi importante, saibam que a minha vida é a resposta da oração de vocês, é a resposta da oração da igreja, da igreja de Deus, é Ele provando que quando a gente se une com uma igreja, Ele traz a resposta, Ele é fiel. Então, bora lá. Eu já sou piloto profissional há mais de dez anos, voei em cima da Amazônia por uma empresa de taxa aérea por mais de quatro anos, então conheço bem a região, nasci de criado ali na região, e essa experiência toda, para mim, também foi muito reveladora, mesmo com toda essa situação, com toda essa, com todo esse background, digamos assim, né? E eu vou começar pelo dia mesmo do voo. Era um dia normal, era o voo normal. A aeronave estava carregada, eu tinha feito todas as expressões normais, era para a gente decolar para a volta de nove e meia, e a gente não pôde decolar por causa do mau tempo. O tempo estava ruim, eu disse que a gente só iria decolar na hora que estivesse com teto suficiente para fazer um voo visual. e ficamos aguardando no aeroporto até aproximadamente meio de quarenta. Foi quando a meteorologia melhorou e eu decidi decolar. Seria um voo de uma hora e cinco até o destino, né? Uma proa de mais ou menos norte, eu iria voar a três mil pés, numa região de mata extremamente fechada, muito fechada, é uma das regiões mais isoladas ali, e de muita serra, algumas serras de mil e quinhentos pés até mil e oitocentos pés. Então, a gente voava um pouco baixo, é normal. Dei partida no motor, taxiei, decolei, vim coordenando, formando todas as minhas posições e em nenhum momento eu recebi a resposta nenhuma, então eu julgo que eu devia estar voando sozinho naquela área naquele dia. E com aproximadamente trinta e cinco, quarenta minutos de voo, já nivelado a três mil pés, eu acredito que ali naquela área onde eu estava, tem algumas serras em torno de mil e duzentos, mil e trezentos pés. Para quem sabe, um pouquinho de aviação é bem baixo, entre uma pane e o tempo que você tem para chegar no solo. E ali nivelado, simplesmente o motor parou, simplesmente parou. Eu inspirei fundo e observei que era alguma coisa relacionada ao combustível, pois um dos indicadores de combustível tinha ido a zero. Tentei reacionar o motor uma vez, tentei outra vez, não funcionou. Peguei o rádio e informei que o papatangue de Romeu Juliette estava caindo entre a Lenqué e o Califórnia. Desde esse momento eu me concentrei apenas em voar a aeronave, e trouxe a aeronave para a velocidade de planeio e procurando o local onde eu pudesse efetuar um pouso de emergência. Nesse momento a única coisa que você pode fazer é voar um planador e esperar o momento onde você vai cair, literalmente. Eu treinei muito para esse tipo de situação, mas nunca tinha passado para uma situação dessa real. Então, fui voando avião, procurando algum local, até que eu vi à minha esquerda um pequeno vale, entre duas serras menores, e lá eu vi que tinham algumas palmeiras, saizeiro, palmeiras menores, árvores que teriam o menor impacto na hora que eu tentasse pousar essa aeronave. E com certeza isso foi pela graça de Deus ter me mostrado esse local, porque era o melhor local de toda aquela área. As pessoas que sobrevoaram ali disseram, olha, eu não sei como tu fizeste isso. Você pode perguntar para qualquer profissional, eles vão dizer que aquela área é muito difícil, você não tem um descampado, você não tem uma plantação, você não tem um pasto, você não tem nada, é só serras e árvores muito grandes. E aí, escolhido o local, eu fui levando, levando a aeronave, fiz uma pequena curvação, para a esquerda, para que tentasse frear a aeronave através da copa das árvores. E eu vi o chão chegando, as árvores ficando perto, trazendo o nariz do avião, compensei ele, eu senti a primeira árvore passar embaixo do avião, senti a segunda, na terceira já foi só, muita confusão, muito barulho, eu não sei se eu me protegi, eu não sei o que aconteceu e, de repente, só um barulho muito forte, pum, e eu estava no chão. Quando abri o olho, eu vi que eu não estava desacordado, o painel da aeronave estava muito por cima de mim, o banco bem embaixo, eu estava quase esmagado assim pela carga, eu só levava carga, eu estava sozinho e eu estava coberto de combustível, muito, muito, muito melado de combustível e, nessa hora, eu vi que eu precisava sair dali imediatamente. Então, eu botei a mão em cima do painel, me empurrei, o parabrisa tinha sido cuspido e saí pela frente. Graças a Deus, eu vi que eu não tinha nada quebrado, eu estava íntegro e, imediatamente, eu comecei a procurar qualquer coisa que eu ia precisar para passar esse tempo ali na mata, porque eu já sabia que eu ia passar algum tempo ali. Eu sabia a situação em que eu me encontrava, não à toa, eu já tinha visto perdido amigos e colegas de profissão na mesma situação. Então, peguei tudo que eu poderia usar, peguei minha mochila, três garrafas de água, um saco de, a gente chama de saco de sarrapilha no norte do país, é uma saca branca. As pessoas usam para colocar em feira, põem frutas, põem, põem, enfim. Peguei um saco de pão, tinha aproximadamente uns 12 pães e quatro latas de refrigerante, foi o que eu consegui pegar, e um acordo. Peguei essas coisas e, imediatamente, saí de perto do avião, porque eu sabia que o risco de fogo era muito grande. Me afastei e comecei a subir a serra, que estava do lado direito. E, já na metade da subida, eu consegui ouvir o avião pegando fogo. E a coluna de fumaça, muito grande, fumaça preta, algumas explosões. E subi lá naquela serra, foi onde eu passei a minha primeira noite, foi onde eu comecei a digerir tudo isso que tinha acontecido. Eu fui ver os meus ferimentos, eu tinha algumas escoriações nos joelhos, estavam muito inchados, doiam muito. Um galo grande aqui na testa, uma costela que doia muito ao respirar e também um machucado muito grande nas costas, que eu só fui ver quando eu fui resgatado. Eu não sabia nem a situação, mas acho que a maior cicatriz que eu tenho é que está nas costas. Mas, ainda assim, troquei de roupa, tentei cuidar dos ferimentos, fiz uma barraca improvisada. E, só pela glória de Deus, nenhum desses ferimentos infeccionou. Tudo sarou e curou rapidamente, em questão de uma semana e meia. Eu já estava saindo o cascão, sem nada, sem nada, sem uma infecção. E, depois de passar aquela noite ali, tentando pensar em tudo o que tinha acontecido e toda a situação que eu estava, tentando relembrar de todos os meus treinamentos. Eu tinha treinamento de sobrevivência na selva. Era acostumado a estar sempre, sempre que eu podia, eu estava pescando ou acampando ou alguma coisa ali na Amazônia, então, eu conhecia alguma coisa. No dia seguinte, eu desci essa serra para ver o que tinha sobrado do avião, se isso podia usar alguma coisa. E, quando eu cheguei lá, não tinha nada. Estava tudo queimado, tudo queimado. Não dava nem para usar como abrigo, não dava para usar nada. E, ali, naquele local, eu fiz o meu primeiro abrigo, ainda improvisado, porque era ali que estavam todas as minhas esperanças de salvamento. A gente conhece o procedimento. De cinco a oito dias, o salvo aéreo, a Força Aérea Brasileira iria procurar e ia tentar encontrar aquela aeronave. E, naquele momento, eu achava que eu ia passar por aí, oito dias, no máximo, na floresta, aguardando o salvamento. E eu fiquei por ali e, ali, fui aprendendo muita coisa. À noite, é muito difícil. À noite, a floresta faz, os primeiros dias, ela te envolve em sonhos, em... É quando ela está mais viva. E isso não é muito natural para o ser humano. Ela desperta todos os teus medos mais íntimos. Sabe? Uma folha que cai. Qualquer coisa, qualquer coisa você pensa que tem um bicho querendo te pegar, que... Não sei. É uma mistura de sentimentos muito... Muito difícil de lidar. E os dias foram passando. Eu ia comendo um pão por dia. E, a cada dois dias, abria uma lata de refrigerante e tomava também. Só que, com cinco, seis dias, aqueles pães já não... Já estavam todos bolorentos. Era difícil de comer. E eu tinha medo daqueles fungos me fazerem algo mal, me causarem uma infecção. Então, eu acho que eu só pude comer por aí. Até o sexto, sétimo dia. Depois eu não comi mais. E, no quinto dia... Do primeiro ao quinto dia, eu conseguia ouvir o avião da busca e salvamento. Ele passava ao longe. Eu ouvia o barulho dele. Eu ouvia o barulho dele. E ali, naquela esperança de que viesse para perto de mim. Que passasse ali próximo. Sempre com aquela esperança. E, no quinto dia, foi quando eles passaram exatamente em cima de mim. Eu saí correndo com aquelas sacas. E acenava, acenava. E a aeronave passou um pouco baixo. Depois ela passou já um pouco mais longe. E foi passando mais longe. E foi passando mais longe. E ali eu já tinha entendido que eles não tinham me visto. E eu sabia que eles não iam voltar. Porque esse é o procedimento deles. Eles fazem uma varredura. E eles passaram, não me viram. E aquilo foi muito duro. Minha esperança estava toda ali, praticamente. E acredito que isso era para a volta de umas 11 da manhã. Meio dia, por aí. Então, eu voltei para o abrigo. Fiquei pensando. E eu decidi... E eu decidi que eu tinha que entrar na mata. Que eu teria que andar. E aí, eu já tinha, nesse momento, uma espécie de facão improvisado. Eu tinha pegado um pedaço de pau. Eu tinha uma faca de bolso. Eu abri ela. Amarrei com um pouco de... Pouco, não. Usei o fio dental inteiro que eu tinha. Na minha poça. E fiz uma espécie de uma lança. Ou sei lá. E também um facão improvisado. Onde eu dormia com ele toda hora, em cima do meu peito. Sei lá. De repente, parecesse um animal, alguma coisa. Então, eu digo que essa história, ela tem dois milagres. Ela se divide em dois momentos. E o primeiro milagre foi o mais importante. Eu tentei entrar na mata nesse dia. Peguei minhas coisas. Comecei a caminhar em direção ao sul. Como quem voltasse para Alenquer. E era uma parte de muito cipó. E eu batia muito. Tentava passar. Muito quente. Muita sujeira caindo em cima de mim. E eu tentei por uns 30 minutos ali. E eu não consegui. Não consegui sair do lugar. Voltei para o meu abrigo. E esse foi o meu momento de maior fraqueza. Foi o momento onde eu senti que o Salvaero não iria voltar. Eu tinha tentado entrar naquela mata. E eu não tinha conseguido ficar 30 minutos ali. Então, eu comecei a ficar pensando que eu ia morrer ali mesmo. Já que eu não conseguia sair dali. Então, eu achei que naquele momento tinha acabado minhas esperanças. E eu peguei meu celular, que ainda tinha bateria. E gravei um vídeo de despedida para a minha família. Eu disse que eu tinha tentado entrar na mata. Que se eles achassem aquele vídeo que eu tinha tentado entrar na mata, que era muito difícil. Com as ferramentas que eu tinha, eu não conseguia sair dali. E lembro muito bem de dizer, mãe, eu te amo. Fica com Deus. Pedro, Mariana, Tiago. Eu não conseguia gravar mais muita coisa. Eu desliguei. E aí, fiquei ali com aquele sentimento, pensando. E aí, eu disse para Deus, comecei a conversar com Deus. Isso já era no início da noite. E eu comecei a conversar com Deus. Conversar mesmo, eu não estava orando, não. Comecei a conversar. Eu decidi que ali era hora de... Era hora de lavar a minha roupa suja com Deus. E eu falei assim, Deus, se for da Tua vontade, que eu realmente... Se for para eu morrer aqui, manda uma onça, manda alguma coisa. Deixa eu morrer de fome aqui. Eu não quero ficar sofrendo aqui. Se vier esse animal, eu não vou fazer nada. Eu não vou resistir. Eu não quero morrer dessa forma. Eu sabia que se eu fosse ficar ali para morrer de fome, eu ia levar semanas sofrendo. E aí, refletindo, todo esse sentimento de morte, de derrota, me sentindo derrotado pela situação, me sentindo derrotado pela floresta. E durante essa minha lavação de roupa suja, foi quando aconteceu o meu primeiro milagre. Eu disse, Deus, Tu conheces o meu coração. Tu sabe que teve um momento da minha vida em que eu parei de acreditar em Ti. Eu parei de confiar em Ti. E eu não precisava esconder nada. E a gente precisa falar. A gente não pode ficar aguardando. Então, eu falei, Tu sabe que esse momento foi a morte do meu pai. Eu perdi meu pai no meu biológico quando eu tinha 19 anos. Eu estava aqui em Brasília. E meu pai sofreu um acidente em Santarém, na cidade onde a gente morava. Um acidente de moto. Ele caiu, bateu a cabeça, teve alguns coágulos, foi para a UTI. E essa era uma época em que eu estava com a minha fé bem forte. E eu... Nossa, o tanto que eu pedi para Deus que ele deixasse eu ver meu pai de novo. Que eu pudesse, pelo menos, encontrar com ele, me despedir, dar uma... Vê-lo. E eu cheguei em Santarém, em Vô, era muito difícil para chegar lá. Cheguei lá, acho que com um dia e meio, ou dois dias após o acidente. Deve ter chegado de manhã. A gente só podia visitar ele na UTI, cinco horas da tarde. Mas ele faleceu antes disso. E aquilo me destruiu por dentro. Eu despreendi tanta confiança que eu iria conseguir. E aquilo me destruiu por dentro. Acabou com a minha fé, acabou com a minha confiança. E eu sempre cresci na igreja, cresci num lar cristão. Mas aquilo me destruiu de uma forma. Que a partir daquele dia eu passei de ser uma pessoa completa. Parei. E eu digo uma pessoa completa, corpo, mente, espírito. Meu espírito foi quebrado, eu não tinha mais, eu não tinha mais. Eu passei a ser uma pessoa de corpo e mente. Puramente racional. Eu ia para a igreja. Eu cantava os louvores porque eu sabia. Eu já tinha 19 anos. Eu tinha ouvido muitas pregações na igreja. Eu ouvia e dizia, posso te ouvir isso tantas vezes. E aí, eu falei para Deus. Deus. Se for da tua vontade mesmo. Que eu não morra aqui. Tudo que eu quero é ver minha família de novo. É ver minha mãe de novo. Poder abraçar minha mãe. Poder abraçar meus irmãos. Sentar numa mesa. Ter um jantar. Me devolve a minha fé. Me torna uma pessoa completa de novo. Me devolve o meu espírito. E ele, como um pai misericordioso, que perdoa o filho sem falar nada. Ele me devolveu a minha fé. Naquele momento. Naquele quinto dia. E aquilo foi... Aquilo mudou tudo. Tudo, 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 tudo. A forma de eu pensar, a forma de eu encarar a situação. Parece que me trouxe uma paz. Uma serenidade. E eu digo que é como se fosse uma criança que estivesse brincando com um brinquedo novo, assim. E em vários momentos eu me sentia alegre. Porque eu tinha minha fé de novo. E daquele momento em diante. Eu não reclamei, não murmurei uma única vez da situação. Em nenhum momento, em nenhum momento, em nenhum momento. Então, eu entrei naquele mato com a minha própria força. Com o meu conhecimento. Com tudo que eu tinha. E não consegui passar 30 minutos. E depois daquele dia. Foram mais 36 dias. Andando. Em situações muito piores. Com frio, com fome. Só pela glória dele. Só por ele. Porque sozinho eu já tinha tentado e eu não tinha conseguido. E só com ele que eu podia conseguir isso. Sem ele, a gente não vai para o lugar nenhum. E eu posso dizer isso porque eu tentei. Não mudou nada entre uma coisa e outra. As minhas ferramentas eram as mesmas. O local era o mesmo. A única diferença é com Deus e sem Deus. E desde aquele dia em diante foram tantos momentos difíceis. Eu passei os próximos dois dias planejando como sair de lá. Planejei seguir para o leste. Porque era onde tinha a maior chance de eu encontrar atividade humana. E sempre que eu acordava, eu começava seguindo o sol. Andava até por volta de uma hora, uma e meia da tarde. Depois ia fazer meu abrigo. Até cinco horas. Depois até seis horas eu tinha que fazer fogueira. Depois eu tinha que acender essa fogueira. Secar minhas roupas. Secar meu tênis. E no final de tudo isso, de todos esses dias, sempre que eu me retirava para dentro do meu abrigo, eu dizia obrigado, Deus. Não importa o quão difícil tivesse sido o dia. Se eu só tivesse andado uma hora, se eu tivesse todo ralado, se eu tivesse sangrando. Eu só conseguia me lembrar de agradecer. De agradecer, de agradecer, de agradecer. Nos momentos mais difíceis, quando eu não conseguia fazer um abrigo direito, que caía chuva e chovia todo dia, todo dia, todo dia. E faz muito frio lá. Muito frio. Eu dormia, às vezes, abraçado na minha perna. Todo molhado, sentado. E aí parece que vinha uma voz e dizia, e aí, cadê teu Deus? E era nessa hora que eu dizia mais alto, obrigado, Deus, tu és bom, tu és bom, pai, glórias a ti, Senhor. Obrigado pela chuva, pai, obrigado porque eu estou aqui, meu Deus. Era nessa hora que eu mais agradecia. Eu só conseguia lembrar de Jesus no deserto. As horas que eu estava deitado e a fome apertava, 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 apertava. E não é essa fome de... Você não almoçou e chegou a hora do jantar. É fome de três dias sem comer. Dói, gente. Dói demais, dói demais, dói demais. É uma dor que parece que radia pelo teu corpo. Tira as tuas forças. E nessas horas, eram as horas que eu dizia, ô, Senhor, me alimenta com o teu espírito, pai. Me dá da tua força, Senhor, me dá da tua força. E parece que descia uma força, assim, que ia tirando toda a dor do meu corpo, me aliviava. Eu conseguia respirar fundo e tentar passar aquela noite para no próximo dia levantar e, na mesma situação, continuar caminhando. Deus me deu a oportunidade de sentir fé. Mas era uma fé tão pura que eu não conseguia entender, às vezes. Como que, por muitas vezes, eu conseguia me sentir bem, conseguia me sentir feliz. Eu já sabia que eu ia sair dali. Eu sentia aqui. Eu sentia, eu sentia mesmo. Eu já dizia, Deus, obrigado, obrigado, pai. Pelo meu milagre. Eu já recebi o meu milagre, pai. Eu não sei quando vai ser, vai ser no teu tempo. O tempo é teu. A única coisa que eu tenho que fazer é caminhar. A única coisa que eu tenho que fazer é conseguir, prosseguir lutando. Não esmorecer. eu sabia que eu ia sair dali pelo poder dele. Mas, se eu ficasse parado, eu não ia conseguir. Deus age no tempo dele. Mas, quem trabalha é a gente. A gente tem que se esforçar. E, sem deixar de confiar em nenhum momento, a fé... eu aprendi que a fé não cabe dúvida. Não cabe dúvida nenhuma. Se você duvidar alguma vez, você precisa trabalhar sua fé. Não dá pra dizer, ah, eu acredito que eu vou sair daqui, mas ali, no seu mais íntimo, ah, mas é tão difícil, ah, mas não sei o quê. Não dá. Não dá. A fé não tem espaço pra essa dúvida. você tem que crer no mais íntimo do teu ser, que você já... você já recebeu. Que você já recebeu o seu milagre, seja lá ele qual for o qual você está esperando. Não adianta ficar achando que você vai conseguir pela sua força, que você não vai. Sabe? Tinha momentos que eu me deparava na frente de algumas subidas, de algumas serras, e era uma serra que crescia um capim muito alto, maior do que eu. E a serra era toda coberta daquilo. E no meio dela crescia um cipó que se tornava uma malha. E esse cipó, ele é cheio de espinhos. Não é um espinho reto, é um espinho em forma de garra, como de uma rosa. no pé dele, ele é bem grosso e ele vai ficando bem fininho. E ele entra no meio desse matagal. E você não passa ali se você não tiver um facão ou se você não for batendo e derrubar ele para passar. E eu tinha dois pedaços de pau. E eu batia, 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 batia para derrubar, só pensando em encontrar minha família, só pensando em encontrar minha família. e batia, batia, batia. Quando ele caía, eu dava um passo. E toda vez que eu tentava bater, esse cipó engatava aqui e começava a arranhar, a rasgar a pele. Tem muitas marcas em relação a isso. E sangrava muito, e doía muito. E eu parava e dizia, meu Deus, eu não vou conseguir sair daqui, Deus me ajuda, me ajuda, me ajuda, como que eu vou sair daqui? E ele dizia, tu não quer ver a tua família? O caminho é esse, meu filho, eu estou te dando o caminho, é esse. Então, às vezes, durante o mover de Deus, o caminho não é fácil. Não é fácil. E nessa hora, eu dizia, então, Deus, eu não consigo me dar da tua força, me dar da tua força, pai, porque eu não consigo. E eu respirava a fundo. E, de fato, alguma coisa crescia dentro de mim. E eu respirava e dizia, então, bora lá. E eu voltava a bater com o braço sangrando, com as mãos sangrando. E essa força vinha da oração de cada pessoa. Essa força vinha da fé da minha família, da fé da igreja, de cada pessoa. De cada pessoa que, de repente, está assistindo esse testemunho e também orou da sua casa, muito obrigado. Eram nessas horas que fazia a diferença. E eu continuava, continuava, continuava. e Deus honrando cada dia, cada pequena vitória, eu dizia, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Tu és bom, Senhor, Tu és bom. E eu ia andando e chovia no meio da caminhada. Obrigado, Senhor, pela chuva. E continuava caminhando. Sem duvidar que em nenhum momento eu ia ficar ali. Na verdade, eu já tinha entregado minha vida para Deus ali. Eu disse, Deus, faz a Tua obra. se for da Tua vontade que eu realmente saia daqui, Tu vai mostrar o caminho. E se não for da Tua vontade, eu vou continuar caminhando do mesmo jeito. Não importa, não importa. Eu vou continuar tentando. E às vezes eu chegava em cima de uma serra achando que em cima daquela serra ia ter alguma coisa do outro lado. e chegava lá mais um vale, mais uma serra. Aí eu olhava assim e dizia, não tem problema, na outra vai ter. E descia, eu andava pelo vale, subia a próxima serra, chegava lá, não tinha nada. Não tem problema, na próxima vai ser, vai ser no Teu tempo, Deus. Vai ser no Teu tempo. No tempo certo, Tu vai me mostrar. E quantas vezes aquela floresta não me enganou, pensava ouvir coisas, ouvir alguma atividade humana, um motor funcionando ali. E depois eu fui vendo que ou era o vento batendo em algum vale, ou eram as copas das árvores fazendo barulho. E cada vez que ela queria me enganar, parecia que era um reforço para a minha fé. Eu ficava, será que eu continuo nesse caminho? Será que eu vou atrás desse som? E eu dizia, não, na hora que Deus revelar, não vai ter dúvida. Eu não vou ter dúvida do que é. E assim ele agiu. Depois de tanto sacrifício, nos últimos dias já estava muito fraco, muito fraco, muito fraco. Eu já, às noites, a minha extremidade já ficava muito dormente. Eu tinha cãibras em várias partes do meu corpo. Convivia com dor. Se eu precisasse me abaixar para amarrar meu tênis ou pegar água, quando eu levantava, minha vista escurecia, eu queria desmaiar. Isso acontecia várias vezes no dia. e no dia anterior de eu ter sido encontrado, eu estava em cima de uma serra já montando meu abrigo, quando de repente eu ouvi uma motosserra. E foi exatamente como tinha que ser. Porque era, não tinha como não ser, ali não tinha como ser a floresta me enganando. eu conseguia ouvir a motosserra, mais ou menos ao leste, onde eu tinha que andar. E a motosserra acelerava, e vai, vai, vai. Falei, meu Deus, meu Deus, tem alguém ali. E aí eu fiquei, aí eu vou agora, quatro horas da tarde, me arrisco a perder a luz do sol, dormir no relento, ou fico aqui. E aí, seguindo as minhas prioridades, eu não fui. Eu disse, não, se for da vontade de Deus para sair daqui, amanhã eles vão ligar essa motosserra de novo. Então, fiquei ali no abrigo, terminei meu abrigo, quando foi oito horas da manhã, lá estava a motosserra de novo. Vem, vem, foi funcionando, só que ela já estava atrás de mim. E aí, eu pensei, eu vou, eu não vou, quando eu decidi ir. Falei, não, vou ter que arriscar, nem que eu percundia. Peguei todas as minhas coisas, desci a serra pelo lado contrário, quando eu cheguei no pé da serra, o barulho parou. Aí, eu falei, e agora? não, eu vou continuar. Eu sei que, a hora que for, da vontade de Deus, vai se apresentar na minha frente. Eu subi a serra de novo, continuei a minha caminhada, desci aquela serra, muita dificuldade, até que, na descida da serra, eu encontrei uma das maiores áreas de pântano que eu já tinha encontrado. E eu tinha que atravessar ela, nunca tinha atravessado aquilo ali, porque era, não era seguro, mas eu precisava. Aí, levantei, atravessei, com muita dificuldade, até que eu encontrei um igarapé largo, e, e aí, eu só dizia que eu tinha que atravessar aquele igarapé. E a margem onde eu estava era uma margem muito melhor para eu ficar. Era uma margem que tinha tudo que eu precisava para montar meu abrigo. Isso já era por volta de meio dia. E alguma coisa me dizia que eu tinha que atravessar aquele rio. Eu precisava atravessar. Eu já tinha encontrado outros antes, mas nunca tinha precisado me molhar, nadar. E aquele corria muito, e eu já estava muito fraco. Então, tirei minha roupa, fiquei só de cueca, botei tudo o que eu tinha na mochila, a mochila estava toda molhada, aquilo devia estar pesando uns 12 quilos, peguei a corda, passei por ela, marrei na minha cintura, e com muita dificuldade eu consegui atravessar aquele garapé. Ali quase me afogo, mas consegui atravessar. Nesse dia estava dando tudo errado. Eu já estava atrasado, meio cronograma, na hora que eu atravessei eu estava com tudo encharcado, mas em nenhum momento, em nenhum momento eu reclamei. Nesse dia eu até dizia assim, ô Deus, manda um sol, por favor, agora que eu preciso enxugar essas coisas. E aí caiu uma chuva forte, enorme. Eu falei, tá bom, não tem problema não, vou deixar enxugar isso aqui. E aí continuei enxugando, mas já estava preocupado. Eu torcia a roupa, a minha mão ficava fechada, não conseguia abrir minha mão de novo, eu tinha que forçar para abrir, porque já não tinha mais força. e aí voltei a caminhar, me afastando um pouco do Igarapé, procurando um terreno seco para fazer o meu abrigo, já era três horas, três e meia, muito forte, essa hora já devia estar montando o meu abrigo. Foi quando eu avistei ao longe uma coisa branca no meio da floresta. E é, não é natural a cor branca no meio da floresta, eu nunca tinha visto, você sempre vê verde, amarelo, vermelho, preto, mas nunca uma cor branca. E aí, por curiosidade, fui lá ver, fui aproximando com cautela, quando eu cheguei lá, era uma lona cobrindo alguma coisa, e do lado tinha uma pilha de ouriço de castanha aberto, antigo já, e eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Aí eu peguei e levantei, quando eu levantei, tinha um paneiro de castanha, um reservatório para água, um pouco de farinha e as ferramentas para abrir o ouriço. Falei, cara, estou em uma área de castanheiro, tem alguém por aqui? E aí, eu continuei procurando a trilha deles, quando finalmente eu ouvi um deles trabalhando para abrir a castanha para abrir o ouriço. Me aproximei devagar para não assustar ele, foi quando eu vi a pessoa lá sentada, trabalhando para abrir a castanha. E ali foi um momento de muito alívio, porque tinha encontrado alguém depois de todo aquele tempo. Encontrei com eles, expliquei toda a situação, falei, oi, meu nome é Antônio Sena e tal, estou perdido aqui há tanto tempo, o avião caiu, e aí o outro amigo dele chegou, contei a história de novo, ele falou, não, vamos lá para o nosso barracão, lá tem água. Aí eu falei, cara, mas me dá uma castanha dessa, estou com muita fome. Ele falou, não, lá tem comida também e tal. E graças a Deus, Deus colocou essas pessoas ali na minha frente e a gente foi até o barracão deles e quando eu cheguei lá foi um livro muito grande, eles tinham rádio, foi quando eu contentei minha família e eu encontrei uma outra família, que era a família da Dona Maria Jorge, uma sebleiana firme, uma serva de Deus que me recebeu com carinho enorme e ali tinha acabado todo aquele sofrimento e eu tinha sido recebido por servos de Deus que não são coincidências. Eles tinham chegado lá apenas três dias e estavam apenas montando o barracão ou só conseguiam ouvir a motosserra porque eles estavam montando o barracão. Esse ano eles não iam para lá, eles só foram para lá porque no castanhal mais embaixo onde eles iriam trabalhar não tinha dado castanha o suficiente e tinha chovido o suficiente para que o rio subisse e eles pudessem chegar lá. Bendita chuva. Então não são coincidências, Deus age no tempo dele. Não existe essas coincidências. se eu não tivesse atravessado se eu não tivesse atravessado aquele garapé com toda aquela dificuldade, talvez eu não encontrasse eles. A gente tem que aprender a entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Eu tive a oportunidade de experimentar uma fé pura, 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 pura. Eu não tinha dúvida nenhuma de que eu ia sair dali e eu estava afastado da igreja há tanto tempo com a minha fé tão quebrada e Deus me devolveu. Eu lembro que eu dizia tantas vezes, falei, Deus, assim como tu fizeste com aquela mulher, Pai, deixa só eu tocar na ponta das tuas vestes, Pai, que eu sei que tu vai me dar o meu milagre, Pai. Então não adianta a gente dizer que a gente tem fé, a gente precisa tentar se aproximar dele. Se a gente não se aproximar dele, também não vai acontecer o milagre que você espera. Então, pegue a sua fé, trabalhe a sua fé, tente se aproximar de Deus, entrega nas mãos dele, eu sei que não é fácil, porque a gente vive num plano natural onde a gente quer fazer tudo pelas nossas forças e pelas nossas forças não dá. Eu posso dizer que não dá porque eu tentei e as coisas só aconteceram quando eu entreguei nas mãos dele a minha vida e disse, Deus, faz o que tu quiser da minha vida. O que eu quero é isso e tu faz isso se for da tua vontade e no tempo certo quando tudo estava dando errado, quando todas as forças, quando as buscas já tinham acabado, quando nenhum satélite tinha me encontrado e eles tentaram satélite da Noruega, de todo lugar, tentaram tudo. só Deus me tirou de lá. Então, gente, eu não sei em que floresta vocês estão, não sei qual acidente vocês sofreram, não sei por qual tribulação vocês estão passando, mas não desistam, não desistam da sua vida, a vida é um presente que Deus deu para a gente, não desistam, tenham fé, essa fé sem dúvida nenhuma, não cabe dúvida, entregue a vida de vocês na mão de Deus, de Deus, cuida, mas não desistam, continuem caminhando, na hora dele, no tempo dele, vocês vão receber o milagre de vocês. toda a honra e glória a Deus, só ele, só ele, só ele, obrigado. Aleluia, glória a Deus, aleluia, estenda a mão na direção do Toninho, vamos orar por ele, Pai, nós queremos glorificar o teu nome Senhor, nesta noite, nós queremos te exaltar e atribuir a ti Deus, toda a glória